Bem-vindo a Letônia, uma pequena república do Mar Báltico que se tornou independente da União Soviética apenas em 1992. Ela é o lar de 2 milhões de pessoas. Ela for a palco de conflitos de outros países e tem uma longa tradição e uma modalidade olímpica específica. Os letões estão entre os melhores lançadores de dardos. Dois deles terminaram entre os sete melhores da final masculina em Atenas. De cinco campeões no dardo durante a época soviética, quatro eram letões. Inési Yonsemi, campeã de 1956. Elvira Ozolina, que substituiu Inési quatro anos depois. Dainis Kula, campeão de 1980. E o aquele que muitos consideram o maior lançador de dados de todos os tempos. O solstício de verão é celebrado com Yanni, onde todos que possuem este nome recebem uma coroa com folhas de carvalho. Yannis Luzis foi coroado várias vezes durante sua incrível carreira. Yannis foi premiado apesar de sua origem difícil no interior da Letônia. Ele nasceu em 1939 e durante sua adolescência, Letônia foi incorporada à força pela União Soviética, invadida pelos nazistas e arrasada pelos conflitos. No fim da guerra, eu perdi meu pai e foi uma época muito difícil para minha mãe. Ela estava viúva e tinha de cuidar das duas crianças. Foi muito rápido, logo depois da capitulação da Alemanha, quando as tropas russas chegaram ao fronte. Vivemos na região de Kurzem, na Letônia, na época. Ao nosso redor só havia roubo e criminalidade. Meu pai tentou fazer algo a respeito, tentou impedir essas pessoas, mas então eles atiraram nele. A vida era muito difícil para nós, mas nós sobrevivemos. Mais de 10% da população da Letônia estava morta em 1945. O jovem Yannis, no interior da Letônia, teve uma educação difícil. Mas ele cresceu firme, com um talento para o lançamento de dardos. Os soviéticos, por sua vez, tinham alertado para identificar talentos. Luzes rapidamente se tornou um astro. Ele ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio e então, por seu estilo forte e perfeito, se tornou o lançador número um do mundo. Ele entrou nos Jogos de 1968 como favorito, mas o lançamento de dardo é imprevisível. Em 1968, a prova foi realizada em outubro, no final de uma longa campanha. Chegando à rodada final, Luzes estava atrás de Orna Knurhen, da Finlândia. Eu estive em boa forma praticamente por todo o verão, mas a competição foi tardia. E no final da temporada, eu comecei a perder a forma. Para todo esportista, é preciso estar no auge da forma física durante a temporada. Depois disso, mais para o final, você começa a relaxar. Isso aconteceu comigo nas Olimpíadas. Mas, de algum modo, no meu último lançamento, consegui mostrar meu potencial. Foi um lançamento com mais de 90 metros. Ninguém se aproximou da marca. Luzes ganhou sua medalha de ouro. Me senti muito realizado por ter finalmente conseguido. Eu havia atingido o auge do esporte. Ganhar uma medalha de ouro é a maior das honras. Eu consegui isso e estava o mais feliz possível. Quatro anos depois, seus cabelos estavam mais longos, mas os lançamentos continuavam impressionantes. Luzes ainda era o melhor. Para os Jogos de Munique, ele tinha um rival, o alemão Frank Raffermann. Naquele ano, o Raffermann mostrou que era capaz de competir no mais alto nível. Ele treinou para as Olimpíadas em sua terra natal e fez todo o possível para conseguir uma medalha. Na verdade, ele tentou me enganar também. Pouco antes das Olimpíadas, nos encontramos em uma competição chamada Brown Cup. E naquele momento, Voltermann não quis me mostrar que estava em tão boa forma. Em seu último lançamento, o dardo de Hoffermann voou mais de 90 metros e 48. Ele estava na liderança, mas Luzes ainda tinha um lançamento. O lançamento passou de 90 metros. Mas quanto a mais? O público respondeu. Luzes perdeu por meros 2 centímetros. Às vezes, um campeão de verdade se mede por sua reação à derrota em vez da vitória. Luzes parabenizou seu adversário e encerrou sua carreira com uma série completa de medalhas. O bronze em Tóquio, a prata em Munique e o ouro no México. Enes Luzes ainda é muito reverenciado na Letônia. Talvez sua atitude ao longo da carreira brilhante resuma bem o espírito desse país báltico. Firme, intransigente e forte. Acho que essa é uma característica do povo da Letônia. Somos firmes como pregos, tendemos a ser individualistas. Não somos muito, então precisamos dar um jeito de sobreviver sobre qualquer circunstância. Somos insistentes, de temperamento difícil, trabalhamos duro e por isso podemos conquistar muitas coisas. Não somos muito, mas, 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 mas e mais. E isso dá resultado. Obrigado.